Repertório novo dos faróis, menino! Alô DJ Ives! E clara, menino! O Brunson! Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior é foda Bora tomar uma, bora bebê, bora galera do interior É foda, respeita o bebê que tá curtindo o pior A galera do interior é foda Bora tomar uma, bora bebê, bora galera do interior É foda, respeita o bebê que tá curtindo o pior O bruxo é foda E essa é barata, bora galera do interior Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior é foda Bora tomar uma, bora bebê, bora galera do interior É foda, respeita o bebê que tá curtindo o pior A galera do interior é foda Bora tomar uma, bora bebê, bora galera do interior É foda, respeita o bebê que tá curtindo o pior Tem que respeitar o vaqueiro, tem que respeitar o vaqueiro, pai Mandando sons mais tocantes do mundo Tom Mix Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver a poleira do ar Daqueta em goi pesado de salão mototó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebê, cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abramado e solta o som Ei, ei, ei Ei, boiada Sela, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ovidinha mais ou menos Essa eu não troco com nada Ei, ei, ei Ei, boiada Sela, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ovidinha mais ou menos Essa eu não troco com nada Chama aí, papá Música de vaqueiro Nós toca, menino Repetam o novo Ô, barão Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver a poleira do ar Daqueta em goi pesado de salão mototó Dança de rosto colado Toma banho de suor Bebe, bebe, cerveja gelada Tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abramado e solta o som Ei, ei, ei Ei, boiada Sela, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ovidinha mais ou menos Essa eu não troco com nada Ei, ei, ei Ei, boiada Sela, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Roupa o bolo e solta o som Roupa o seu forró As mixagens mais elaboradas que fazem você dançar Esse é o DJ Tom Mixi Agora seja! Te falei, não acredito, juro que eu nunca aceitei Bota, tira e pula, encaixa, mas a senha machuca Hoje eu só quero te dar Bota, tira e pula, encaixa, mas a senha machuca Bota, tira e pula, encaixa, mas a senha machuca Puxa do cabaco, o alagoano estourado Minus Seu nome, viu? Foi denunçada, vai sair agora Essa é a pae negra, viu? Eu já mandei um WhatsApp, chama ela pra tomar uma Hoje vai ter festinha, amigo pra porra nenhuma Pode chamar as amigas, que hoje tem o que quiser Amanhã cê na piscina, rodeado, nem duro Vai rolar resenha, tudo que chega, tudo no esquema Se bate em balão, se bate em palinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda, onda do lado, pode não passar Na onda da paz, eu penso na paz Na onda do lado, na onda do lado, pode não passar Na onda, onda do lado, pode não passar Na onda da paz, eu penso na paz Na onda do lado, na onda do lado, pode, pode não passar Ai, poxa! Siga no Instagram Arroba Tomix OFC Eu já mandei um WhatsApp Chama ela pra tomar um Hoje vai ter peixinha, liga o pato Rani, uma pode chamar as amigas Que hoje tem o que quiser Vamos recitar a piscina, rumiado mesmo Vai rolar resenha Tudo no sentido, tudo no esquema Se faz em balão Se faz em balinha, vou ficar na outra Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Correndo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou te dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bate Vai se tocar E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Problema seu Oh As mixagens mais elaboradas Que fazem você dançar Esse é o DJ Tom Mixi Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Correndo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou te dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bate Vai se tocar E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu É o pijão apaixonado Que fica Sentiu a emoção? Esse é o Tom Mixi, porra! Sabe que eu ando Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui Pro teu nego Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui Pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama O bruxo A cidade inteira Sabe que tu quer voltar Pra minha cama Então pra que tu se engana? Show de avião A cidade que invadiu o Brasil L.K. L.K. Lodge Explodiu É esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar pro teu nego Eu sabe que tu ainda me ama Eu já vivia na boate Contidão Santo Partidor Telo Trabalho Tomando Whisque 하신 Danuche Com limão Mas um dia Fim convidado pra uma festa no interior O paredão no meio do nada A batida que grudou A poeira subiu e a galera engordou Para respeitar essa fregada que vem do interior Para que avisa o Brasil que o piseiro misturou Para respeitar essa fregada que vem do interior O paredão no meio do nada O paredão no meio do nada Mas o dia fica me dado Para uma festa no interior O paredão no meio do nada Com a batida que grudou A poeira subiu e a galera engordou O bruxo O bruxo Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me passa esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me passa esse favor O rap chegou papai Vamos com o Brasil O bruxo É foda Eu joguei no forró E a galera a vontade Tô com meu copão na mão E elas descendo suave A minha carteira tá cheia Com meu salário Pois eu tô bancando tudo O que elas pedirem eu pago Mas vai ganhar Vai ter que alisar o véi Vai ter que dançar forró Vai ter que beijar o véi Vamos embora Pra gente namorar Se quiser beber cachaça Vai fazer o que eu mandar Joga na porta Pega a melodia Vale de favor Estoura Aquece no cacete Farmacê de Nesse Me chama de safado Pô do cafajete Aquece no cacete Farmacê de Nesse Me chama de safado Pô do cafajete Aquece no cacete Farmacê de Nesse Me chama de safado Pô do cafajete Aquece no cacete Farmacê de Nesse Se chama de safado Pô do cafajete O alagoão Estoura Pô do cafajete 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 Pra cantar comigo O comandante Pô do cafajete 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 Paluque, tô com dojo Da tua cara Que não quero te ver Nem de graça Digo que eu não volto Nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Mas deu saudade Eu vou parar Joga a mão pra cima Só basta você me ligar Que eu vou correndo te contar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te contar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te contar Só basta você me ligar Alguém vai ligar pra mim Achou que eu ia sofrer e chorar Quando você me deixou Eu devo te dar parabéns Pois você acertou Mas tudo a chuva faz Todo o tempo se acalma E o meu coração Chegou o bebêzinho Olha agora como é Que eu tô Eu tô bebendo Com a mesa lotada de gata Eu sofri do seu lado em casa Vem cá dizendo que está repelida Mas eu não te quero nem pra rapariga Com a mesa lotada de gata Eu sofri do seu lado em casa Vem cá dizendo que está repelida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou Com a minha vida Siga no Instagram Arroba Tomixi OFC Mas eu queria sofrer e chorar Quando você me deixou Eu devo te dar parabéns Pois você acertou Mas tudo a chuva faz Todo o tempo se acalma E o meu coração sossegou O bebêzinho Olha agora como é Que eu tô Eu tô bebendo Com a mesa lotada de gata Eu sofri do seu lado em casa Vem cá dizendo que está repelida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofri do seu lado em casa Vem cá dizendo que está repelida Vem cá rapariga E só posta fogo com ele E não ensina apaixonada Quando entra no banheiro Me manda fotinha Não case com ele Pra você não se arrepender Porque sou eu quem garanto As suas noites de prazer Com ele a cinema Comigo a cama Me diz Com ele Comigo a malandra Me diz como é que se ama Com ele a cinema Comigo a cama Me diz como é que se ama Com ele a cantinha Comigo a malandra Ela me diz como é que se ama Sentiu a emoção? Esse é o Tom Mix Esse porra E só posta fogo com ele E no estilo apaixonada Quando entra no banheiro Me manda fotinha Não case com ele Pra você não se arrepender E porque sou eu quem garanto As suas noites de prazer Com ele a cinema Comigo a cama Me diz como é que se ama Com ele a cantinha Comigo a malandra Os melhores sets mixado Pelo DJ que detona É ele Tom Mix Sejam bem vindos Ao show do DJ Tom Mix Pergunta por que me deixou sozinha Amor O que fiz pra merecer Amor Sei que sou sua menina Não sou Um brinquedo pra você Pergunta por que me deixou sozinha Amor O que fiz pra merecer Amor Sei que sou sua menina Não sou Um brinquedo pra você O que pensa que eu sou Se não sou a que pensou Me libera Não insista Pra viver o seu amor O que todos querem é só separar nós dois Você é o que quero e vou continuar te amando E não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver O bruxo chegou pra tocar pra vocês Todos que tô falando que eu não sigo pra você Dizem que eu não presto e só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com o nosso amor Querem nos afastar e tirar você de mim Querem nos afastar e tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Sentiu a emoção? Esse é o Tom Mix, porra! É o Nia que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar Tu pediu pra eu te botar E eu boto em confusão Então vai, já se prepara Na rabatomata Bruxo! Vamos só, olha! A batejada tá rolando E os paredão tão tocando As meninas tão descendo E os cabra tão tolhando Desce do cavalo pra curtir no paredão Com a botina de ouro Com a canega na mão O chapéu tá na cabeça E as meninas tão bandidão Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Chame papão! O pichão! A batejada tá rolando E os paredão tão tocando As meninas tão descendo E os cabra tão tolhando Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Com a botina de ouro Com a canega na mão O chapéu tá na cabeça E as meninas tão bandidão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Os melhores sets mixado pelo DJ que detona É ele, Tom Mix O Bruxo O Bruxo é foda A vaquejada começou e o paredão tocando A vida é tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca escolheu quem vai pegar o dureca E não importa, a gente chama na canhota Puxa o rapa, não entorna, me via, me ganhou O Fabinho me escuta, sai louco Desce do cavalo pra curtir no meu cavalo E não vale fazer a mão e volta logo, vai E vai ficando e rebolando no galope do papai E volta logo, vai E vai ficando e rebolando no galope do papai E vai ficando e rebolando no galope do papai E a vaqueja começou e o paredão tocando A vida é tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca E escolheu quem vai pegar o dureca E não importa, a gente chama na canhota Puxa o rapa, e adivinha quem ganhou O Fabinho me escuta, sai louco Desce do cavalo pra curtir no meu cavalo E volta logo, vai E volta logo, vai E vai ficando e rebolando no galope do papai E volta logo, vai E vai ficando e rebolando no galope E volta logo, vai E volta logo, vai E vai ficando e rebolando no galope do papai E volta logo, vai E volta logo, vai E vai ficando e rebolando no galope do papai DJ Tomy A pressão aqui é incomparável Salve galera, maravilha Espero que tenham gostado desse set Especial, pisadinha, forró, julho Então tamo junto e até a próxima, viu? Prepara as emoções que vem muitos sets por aí, gente Se inscreve no canal Você pode agora mesmo seguir lá no Instagram Arromba Tomyx Oficial Valeu, gente!